Ai, que frio, muito frio, que foi, Théo? Minha mão tá congelada, não consigo nem tocar violão, ah, não tô vivo, só podia ter ideia sua, de ir pra cabana assim, no dia, na noite mais fria, do ar. Ah, mas aí, como é que eu ia saber que o tempo ia virar, de repente, seu baldo, e tudo bem, né, só um friozinho, a gente tem que estar preparado, porque com escoteiro, os olhos de tigre, nunca há problema, por quê? Por quê? Coragem é o nosso problema, por quê? Por quê? Coragem é o nosso problema, por quê? Não é pra distrair, não é que eu distrago. Eu tô tentando até desenhar um pouco pra ver se a minha mão me endurece. O que você tá desenhando aí, Osório? Eu tô tentando desenhar, olha só. Nossa, tá bonitinho? Parece um efeito 3D tremendo, assim, desenhando. Olha, meu Vico, olha o meu efeito 3D, ó. Mas só, só, é interessante, é, 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 é meio, meio tremendo, eu diria. E quem você tá lendo aí, Ludovico? Eu tô tentando ler o diabo de atômico, mas ele não para de tremer, balando na calça, ficando meio, 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 meio zureta com esse negócio aqui. Eu vou, eu vou, melhor parar, melhor parar. Ai, para, chega, 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 vamos entrar na barraca, vamos entrar, elas não chegaram, cadê as meninas? Eu não vieram até agora. Cadê elas, hein? Não sei, a gente tinha combinado com elas, não chegaram agora, não dá para esperar mais, tá muito frio. A gente pode, então, uma ideia, esperar lá dentro, que é mais quentinho, não é? Gostei, com Junina, com a ideia do Teobaldo. Ela deve estar chegando. Muito bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, que eu já, já não tô ouvindo mais. Vem, Teobaldo, antes que você conchete. Oi, meninos, ai, nossa, que frio, e aí, perdemos alguma coisa? Perderam, perderam, eu acho que vocês perderam o horário de chegada. Perderam a hora completamente. É, é que a gente, é que a gente estava selecionando alguns itens básicos de acampamento, por isso a demora. O importante é que vocês chegaram, o importante é que tá frio, que é fichu, e que a gente vai entrar. Vamos escravar, vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sai, sai. O que foi? O que foi? Primeiro as damas. As damas. Bem lembrado, Ludovico, as damas. Primeiro as damas. Bem lembrado, porque a gente precisa brincar lá dentro. Coloca as damas lá. As damas. As damas. Não. O que foi? O que foi? Ludovico. Sim. As damas. As damas. As damas. As... Ah, as... Ora, meninos. As meninas têm que ir na frente. Mas elas chegaram atrasadas. Peraí, peraí. Reunião. 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 Um instante. Vamos lá. Vamos lá. É, elas chegaram atrasadas. Muita ajuda que não atrapalha. Mas vai um passar na mão do Fidel. É verdade. Bom... Primeiro as damas, né? Primeiro as damas que vão... Bom, então agora os cavalheiros. Posso ir? Eu vou na frente. Não, não, não. Tá bom. Vai, Ludovico, eu deixo. Vai você. Posso ir? Peraí. Não empurra não. Vai, né? Peraí. 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 Peraí, gente. Peraí. 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 A gente tá numa tenta agora? Como é que eu tô expelida desse jeito? Nós já fomos as primeiras a entrar na barraca? E vou, hein? Como é que a gente tá aqui agora? Eu não sei! Eu tenho que avisar os meninos que a gente tá aqui fora! Ei, 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 meninos! Tão dormindo profundamente! Nossa, parecem uns anjinhos, né? Ai, é! Eles não perceberam que a gente tá aqui fora e tá fazendo um frio! Não, 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 não! Pera, 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 pera de chorar, por favor! Ai, que frio! O que a gente faz, Filomeno? O que a gente faz? É! Eu não sei! Pra passar o frio! Pra esquentar? Ai, amiga, eu tenho uma ideia! Eu tenho uma ideia excelente! Uma ideia incrível! Confira em mim! Pra esquentar! Roda!